Que nada, Rafa, eu tô cansada disso Tô com isso agora, você chega aqui, quer vender, vender embora Eu posso falar, você pode deixar eu falar Com que piranha você tava hoje? Eu posso falar, você pode deixar eu falar Que banca tudo aqui sou eu nessa porra Seu aluguel, sou eu que pago O seu cartão, sou eu que pago A sua academia, sou eu que pago Diante disso tudo, cê sabe o que é que eu acho Rebola, rebola, rebola pro seu macho DJ, mete um mix, divulgações O seu salão, sou eu que pago Banco mega ré e tô relógio caro O seu iPhone, sou eu que pago Diante disso tudo, cê sabe o que é que eu acho Rebola, rebola, rebola pro seu macho Rebola, rebola, rebola pro seu macho Rebola, vai, 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 rebola Rebola, rebola, rebola pro seu macho Cê me promete que vai mudar, promete que vai vir aqui umas vezes Três, quatro vezes na semana